A Guarda Municipal apoia as determinações do novo decreto e, juntamente com a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros iremos intensificar as fiscalizações e o comércio que descumprir irá sofrer as penalidades. Nós estamos fazendo a nossa parte e esperamos que os senhores façam a sua. Nós estamos acompanhando, sim, de perto essa situação e estamos preocupados com o grande número de casos que têm acontecido na nossa cidade. Nós, da Câmara, estamos sempre buscando interagir com o poder executivo para buscar estratégias para melhorar essa situação na cidade. Agora eu vos pergunto, e você? Também está fazendo a sua parte? Você está evitando aglomerações? Você está usando a máscara? Você está falando para pessoas? Porque esse vírus, ele não é individual. Esse vírus é coletivo e ele mata. Por isso, se todos nós fizermos a nossa parte, cada um contribuir de uma maneira significante, nós vamos vencer, sim, o Covid. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Estou aqui para falar desse momento tão difícil que estamos vivendo aqui, da pandemia, nesses aumentos de casos, nessa transmissão que está comunitária. Estou aqui para falar, para pedir ao comércio para ter mais cuidado, para ter zelo com seus clientes, para ter zelo com seus funcionários, usar os equipamentos de segurança, o álcool em gel, a máscara e o distanciamento. Vamos juntos combater essa pandemia. Só assim para a gente não ter perdas na nossa economia, continuar gerando emprego e renda para a nossa cidade, para o nosso município. Quero aqui informar a todos da nossa cidade de Salinas que a Secretaria de Saúde, juntamente com toda a administração municipal, tem tomado várias providências para o combate contra a Covid-19. Estamos com a parte de prevenção, estamos com a parte da vacina contra a Covid-19, que está sendo feita de forma rápida e eficiente. O prefeito tem solicitado para que sejamos ágeis e fazer da forma correta e o mais rápido possível, imunizar o maior número de pessoas da nossa cidade. Isso está sendo feito. É tanto que o município de Salinas está com cerca de 31% de pessoas da cidade de Salinas vacinados, onde a população, o percentual do estado está cerca de 24%. Podem ficar seguros, tranquilos, que o nosso hospital municipal oferece a melhor condição possível de tratamento e de cuidados a todos os pacientes que lá precisarem ir, que lá tiverem a necessidade de ficarem internados. E queremos aqui pedir a toda a população que não coloque a responsabilidade somente em cima da administração municipal. Cada um de nós, cidadãos, que estamos aqui morando na nossa cidade, que estamos vivendo no nosso dia a dia, temos a responsabilidade com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Devemos respeitar as nossas vidas e a vida dos nossos parentes, do nosso próximo, tendo os cuidados adequados e a responsabilidade necessária para a prevenção contra a Covid-19. Temos buscado levar a verdade para toda a população sobre os casos e os números identificados diariamente do Covid-19. Através do teste suave, Salinas, talvez uma das poucas cidades do estado que está adquirindo esse teste, identificando o quanto mais rápido esses pacientes. No nosso hospital, hoje, ainda temos um número de 13 pessoas internadas com Covid-19. Grande maioria deles de Salinas. Isso nos trouxe hoje uma grande preocupação. Então, quero dizer a vocês que essas pessoas contaminadas estão, talvez, de forma até irresponsável, transmitindo o vírus diariamente para outros amigos e amigas, que não estão tendo a mesma cautela com o Covid-19. Nós queremos pedir a vocês que essa responsabilidade seja também dividida com a população, através da conscientização. Não basta a Prefeitura, a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro fazer a parte deles na fiscalização, se a população não contribuir. Devido a esses números, que têm crescido muito, mesmo que Salinas ainda é uma das cidades que mais evoluiu na vacinação. Como foi dito por nosso secretário, uma das poucas cidades que atingiu um número acima da média do estado foi Salinas. Nós temos feito com que essa vacina chegue o quanto antes em cada cidadão e cada cidadã. A partir de amanhã, vamos vacinar a população acima de 55 anos até 60 anos que ainda não havia sido vacinado. As comorbidades, todas elas já foram vacinadas. Mas estamos muito, muito preocupados com essa situação. E devido a isso, a partir de amanhã, iremos tomar medidas mais severas, mais drásticas. Para que essa fatia da população, que não está tendo o respeito necessário aos demais cidadãos, eles possam ser identificados, possam ser punidos através das medidas tomadas a partir de amanhã. Então peço aos amigos e amigas comerciantes, a população no geral, nos ajudem. Os números são alarmantes. Não iremos tomar medidas que fechem todo o comércio, para não fazer com que os justos paguem pelos pecadores. E sim, vamos punir aqueles que estiverem desrespeitando a lei do município, fazendo com que a população se sinta mais protegida. Mas, se caso necessário, teremos que tomar medidas de um fechamento geral. Mas, essa semana, vamos trabalhar com as medidas, com as punições, com as fiscalizações, para fazer com que a população se sinta mais segura e que nós possamos preservar a vida da nossa população, a vida dos nossos semelhantes. Meu muito obrigado. E vamos contar muito com cada cidadão. Faça a sua denúncia para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiro, para a Guarda Municipal, para que nós possamos fazer com que o cidadão se sinta mais protegido.